O homem de 24 anos foi encontrado morto em um lote vago ontem de manhã em Jaiba, terra da banana, no norte do estado. Segundo a polícia militar, o crime teria ocorrido durante a madrugada. Para a polícia, o pai de Edivá Mendes Gonçalves contou que teria ouvido barulhos de tiros durante a madrugada e que testemunhas tinham avisado que o filho dele é que teria sido o alvo dos disparos. O irmão de Edivá disse que ele teria saído com outros dois homens. Os suspeitos foram abordados e disseram que estavam bebendo com Edivá junto com outras pessoas. Esses suspeitos informaram para os militares que dois irmãos que tinham rixa com Edivá é quem teriam praticado o crime. Um teria atirado e o outro jogado, olha só, um bloco de cimento na cabeça do jovem já caído no chão. Na casa dos suspeitos, apenas um foi encontrado, um rapaz de 19 anos. Com ele foi apreendida uma espingarda e 11 buchas de maconha. O irmão, de 24 anos, suspeito de atirar, não foi encontrado. O rapaz de 19 anos foi preso. Uma adolescente de 17 anos, namorada do autor e outras três pessoas que presenciaram o crime e não acionaram as autoridades, também foram conduzidas para a delegacia.